Bom dia grupos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer uma trollagem É, não estou muito animado a fazer isso porque eu acho que ele vai acordar É muito difícil, eu vi um vídeo aí no Instagram, pô, de uma mina maquiando o namorado dela, achei genial Ele acabou de gravar 20 vídeos, deve estar cansado pra caralho que essa é a vida dele, ele largou o Minecraft Mas não para de fazer vídeo pra caralho E eu estou aqui com uma maquiadora profissional, grande mag Que trouxe, super profissional, que vai deixar ele parecido com ele mesmo, gravando os vídeos dele Porque você que assiste o canal do Afrin, você não sabe, mas ele fica se maquiando, usa secador, faz todos esses negócios aí Pra ficar parecendo a Britney, todo mundo comenta na foto dele, Britney Entra no Instagram do Afrin, é underline Afrin e digita, te amo Britney A Mari já está aqui, a gente vai pegar algumas maquiagens dela aqui na bolsa dela Vamos maquiar o Afrin dormindo, porque ele tem que sair acho que 9h30, 9h que ele marcou o date com uma gringa Aí eu estou esperando que ele levante e já esteja maquiado, pronto pra sair do jeito que ele quer É, é isso que vai ser legal E o pior, ó, ele tem que sair 9h, acho que o bagulho que ele vai... Nossa, não, já são 9h, eu já tinha que acordar ele Porque ele vai e fecha 10h, então ele se fodeu Foi que ele vai ter que sair maquiado, eu quero muito que ele saia maquiado Não é não, Mari? Vamos pegar suas maquiagenzinhas, o que você tem de maquiagem aí pra gente? Tem um esfoliante para os lábios Pra ele beijar na boca, olha que legal Claro, ficar hidratado, macio, né? Porra, top, vamos lá O Ericão ainda tá aqui editando os vídeos, o quarto tá tudo apagado Caralho, o Eric edita, olha que linda, que princesa dormindo, mano E aí, Ericão? E aí, mano, beleza Cadê aquelas maquiagens que a gente usou naquele vídeo, testando maquiagem? Ó, vou maquiar ele Ó, maquiar dormindo Muito cumprido, mano E aí, vamos lá Você confia na tua mina maquiando? Confio, mano Vai ficar igual o André Guicuinho Ih, a Britney tá se mexendo, hein? Ó a Britney ali Aqui Olha as maquiagens, que top Mari, alguma dessas não sai Acho que esses padrões aqui, ó Olha essa cor, que coisa Caralho, que top Mas eu quero que você faça uma maquiagem profissional Make do dia Make do dia, pra ele postar look do dia No Instagram Você vai ficar um arraso Uma sombra Nossa, uma sombra Pancake É só esponja Só esponja Tem mais coisa? Acho que não Tá, vamos usar os três pra ficar aquela tricolorona O som Acho que dá pra usar Então vamos lá, cadê? Três batons Cadê? Três batons Esfoliante para os lábios Esfoliante, pra que serve o esfoliante para os lábios? Ficar macio Ah, entendi Aí a menina vai falar Nossa, que lábios macios E o que a gente tem mais? Tem Vibradores? Não, tem Mas vamos passar cola pra ele sair colado Pra ele sair descolado Tá bom Tô confiando em você, Mari Vai lá Acho que ele vai acordar Acende ainda a luz Vamos fazer com o flash Pode botar o flash um pouquinho A gente acorda o policial Então ele tá muito cansado Flash? Tá demorando? Não Não? Dorme com uma pedra Tá dormindo com formiga Faz dez dias Esse arrombado A gente vai começar com o contorno, meninas Mas eu vou conseguir fazer só o lado Não, faz dos dois Você consegue Que top A gente pega o mais claro Pra dar uma iluminada, menina Fechou? E maquiando escuras, consegue? Conseigo Consegue? Não vai ficar maravilhoso Não, vamos deixar maravilhoso Olha que luz é linda Dá pra ver o contorno, né? Olha que linda que tá ficando Espera a Donzela mexer Vai borrar tudo Vai borrar tudo Ele não sabe ser uma menina Não sabe, tem um A gente vai agora tirar as marcas Com essa bolsinha Parece um bolso O sono dele é muito pesado Você me ajudou jogando na piscina É muito pesado Tá parecendo um morto Igual o bolso Caralho Gente, a pena adormecida Ele tá até ajudando Virando o rosto Eu vi pra maquiar dos dois lados O que? Fala O que? O que que aconteceu? Ele perdeu a mulher pro afre Caralho Gostou essa porra Olha a ponta suando Eu posso acordar ele? Pode Chama ele pra jantar Acorda Não, agora Não, agora Não, não É, deixa terminar Não, não, não É maquiagem É maquiagem Caralho Ele não acorda De jeito nenhum A cara dele já tá brilhando Já Vai ficar parecendo uma drag queen Deixa só a metade Faz a sombra A sombra é essencial Sonâmbula agora Porra tudo, Mari Pode Falta só o batom e a sombra Dá pra eu continuar fazendo essa pincelha agora? Deixa eu escrever Caralho nas costas dele Espera terminar o tutorial total Dá pra passar nos dois olhos? Não Tá só um lado Tá, então deixa só um lado Deixa eu escrever Cadê teu rímel? Cadê passar? Cadê teu rímel? Tá aí Que bom é essa? Agora só falta o batom da Britney Bem, cheguei Peraí Uma cor Pode Rosa Maravilhoso esse tom Super em alta também Top Passa o que você der Deu, deu, deu Agora deixa Falta alguma coisa Gostei, Mari Agora é só esperar o despertador dele tocar Que ele colocou pra 9h30 Eu acho que é o horário que ele ia se arrumar Pra sair com a minha E vamos ficar esperando aqui Voltam 28 minutos Ó, 9h28 agora Vamos esperar da 9h30 E ele acordar como se tudo tivesse normal Você disse pra piscina Por que não sai com água? Não sei Vamos esperar aqui Boa Afrinha 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 Acorda Você não marcou de sair com a menina? 9h30 O bagulho fecha Nossa, tem que comprar um negócio ali Tem que comprar ainda O Publix Você não tinha que sair com a menina? Acabou passar ali no bagulho antes que feche Demorou E aí, chefe Quero ver o vídeo aqui muito engraçado O vídeo aqui doido O segundário O John pegou as dele, mano Que ele falou que a mãe dele chegou Ele tinha que pegar As duas ele falou que é dele, mano Não, ele trouxe Cuidado pra você no chão Rapaz, minha cara tá zoada Não é maquiagem que você usa pros seus vídeos, não, mano? O meu rosto tá inchado Caraca, ficou top, Britney Caraca, Britney Como assim? A gente fez uma maquiagem by night Achei que você não ia tomar banho, mano Por que não sei, gente? Olha que legal aqui, assim, ó O blushzinho Nossa, eu sou brancelha Por que ela tá brilhando? É, o que que é, Mari? Contorno Contorno iluminador, olha Ficou castanha Deu uma valorizada Eu tô com sombra, mano Ah, Gabo, vacilo, mano O que que é esse negócio? Não sai, mano Uma coisa que sai Mas acho que esse batom rosinha aqui Essa boquinha linda Essa donzela aqui, ó Pra beijar a noite inteira, hein, mano? Olha que legal Não ia pro Funkão? Hoje? Não, tô tão mal no meu boy Tão tão pelado no seu vídeo Tão tão pelado no meu vídeo Não tem problema não, viu? Ai, aqui, vai Tão mal no meu boy Calma, Britney Não, 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 não Calou Caralho, Britney Ele ficou bravinha Pô, eu fiz uma maquiagem de noite E você não gostou? Ficou linda Nossa, super valorizou Qual que a menina gostaria dessa maquiagenzinha, cara? Olha, o cara tá xingando ainda Eu vou ficar aqui até ele sair do banho Sai do banho, eu quero ver como ficou essa maquiagem Tá saindo aí, cara? Não tá, eu tô sentindo essa... Deixa eu ver, deixa eu ver Não sai, ó Ó que boquinha de boquete, hein? O que que tá lendo, seu babaca? A sua sombra azul Não sei, mano, você tá tão bem com as gringas Fala que você teve uma noite diferente hoje Você já beijou umas minas antes Ah, beijei e coloquei minha cara na cara da minha, né? Porque tipo, ficou... A maquiagem passou por minha cara toda Eu achei legal, achei legal, achei diferenciada Nossa, foi o primeiro de uns pais, essa desgraça Olha Não, vou deixar de tomar a sua mãe, mas tô te esperando Bom, a Frião tá pistola Porque o restaurante que ele vai Fecha às 10 horas E são 9h37 agora E eu acho que ele vai ter que sair com a maquiagem Eu tô muito feliz Porque a Mari fez com muito amor e coração nessa maquiagem Você gostou dessa trollagem Continua assistindo Porque não acabou não, cara Tô esperando ele sair Você acha que eu ia vacilar? Vou esperar ele sair com a maquiagem Pra ver a gata Tô muito ansioso por esse momento Aí, desligou o chuveiro Desligou o chuveiro Ah, Frião, como que ficou aí? Sai essa desgraça Vem aqui pra gente ver como ficou Aí, não passa na toalha, viu, Afrinho? Tô passando Achei, não sei, são brancelhos, hein? Caralho Você sair com maquiagem e você tirar minha sobrancelha Tem uma grande diferença, hein? Caraca, ficou legal, Britney Deixa eu ver, Britney Nossa, essa luz combinou contigo, hein? Caraca, tá legal Deixa eu ver se a sombrinha saiu Nossa Gostei, gostei Posso passar o batom um pouquinho mais, mano? Legal, Britney Não, faz aí sua maquiagem do dia a dia agora Pra gente acompanhar quem é o Afrin Quando ele vai sair com a gata Ah, não faz maquiagem Você vai esconder isso no vídeo agora Ah, entendi Você faz pra gravar E pra sair com alguém você não faz, não Então, tá bom, então Eu fiz pra você Olha que legal Olha como eu sou o Amor Quer gravar? Fala, mano Não, não, não A câmera, a câmera A câmera, a câmera A gente foi muito otário, a frinha Porra, a gente foi muito otário Porra, muito vacilão, cara Quanto tempo você demora pra chegar lá, hein? Existe, cara Sai assim logo Sabe o que é o pior, cara? Ele tá muito puto mesmo Porque ele tá atrasado E ele não vai conseguir sair Aí, ó Desligou a torneira agora Vamos ver se ele vai sair de novo Tá fazendo o secador Falou que não passa maquiagem Tá passando maquiagem Ele tá com vergonha de falar que faz maquiagem Mas tá fazendo maquiagem Pra sair com a gata Fala, Dud Tá fazendo base? É eu Tá cuidando do cabelo dele ainda É esse tempo que ele demora pra sair com a gata Sabe aquele momento que o cara fica puto Que a menina tá demorando duas horas pra se maquiar? É o Afri Ele passa muito, mano Ele parece que vira um boneco Fica parecendo um palhaço, né? Blush Vira um boneco, só que brilha de plástico Olha lá, mano Cara, deu uma falha nesse cabelo aí, hein, Afri, ó Não, deixa eu ver ainda se tem Ih, limpou bem, hein, cara Abre o olho Olha o rímel aqui, ó Funcionando muito bem Não tirou por completo, hein, cara Deixa eu ver Vai devagar Vai devagar Vai passar mais demaquilante, ó Não desiste de passar demaquilante Rímel não sai com demaquilante, mano Isso Puxa assim o olho, assim, ó Que fica mais esticado Isso Muito show, Afri Ficou top mesmo, cara Esse tutorial é completo mesmo Essa menina, porra, completa Eu não quero falar com você Não, só deixa eu ver Tchau, gente Tchau, Mari Tchau, Eric Você tá dando tchau pra Mari Você tá dando tchau pra Mari Que te maquiou Não, tchau você não Quer dizer Mari Não vai mostrar como você ficou, Britney Tchau, Bri Bom grupo Esse foi mais um vídeo no canal Se você gostou Se inscreve no canal Vai vir mais no Nolete com o Afri Porque eu amo esse moleque E essa é uma forma de demonstrar esse amor Se você gostou Se inscreve aqui no canal Clique em gostei E, pô Muito obrigado, Mari Pela sua ótima participação De nada Muito obrigado, Eric É incrível, cara Nossos momentos juntos, hein Isso aí Tamo junto Tchau